Música Acaba de ser inaugurada no Shopping Rio Branco a boutique de pedras exóticas Stone & Luxury. Aqui você encontra adornos, joias e peças personalizadas que remetem ao luxo, à beleza e à sofisticação. Conheça um pouquinho mais sobre esta boutique. Eu converso agora com a proprietária da Stone & Luxury, a Simone Faína. Ela que teve a super ideia de montar essa boutique aqui de pedras preciosas, que são lindíssimas. Como é que surgiu essa ideia? Fala um pouquinho da proposta desse espaço aqui. Bom, Doriene, a ideia surgiu através de muitas viagens que eu faço com meu marido. E a experiência que ele tem na parte de mármore e granito, onde a gente tem pedreiras, na Angola, na Itália. E ele sempre trabalhando com a pedra bruta. Muita coisa linda, muita pedra bonita, muita pedra exótica. E eu me perguntei por que não trazer em forma de objeto de decoração. E trazer para Vitória, né? Que eu viajo, eu compro para a minha casa. Mas aí eu não me conformei, não. Eu tenho que montar um espaço, uma loja, onde eu posso oferecer para as pessoas também, né? Essa opção. E daí também surgiu, né? A ideia de a gente montar joias. Aí, conversando com o nosso amigo Oswaldo Moscão, ele captou logo essa ideia de pedra, arte, decoração. E ele trouxe toda a feminilidade que eu precisava para a joia, através da pedra. Além das peças decorativas que a gente encontra aqui na Stone Luxury, o arquiteto decorador, tão criativo e tão pensante, com projetos personalizados, Simone, ele é capaz de trazer aqui algum projeto e vocês desenvolverem também? Vocês atendem a demanda de mercado? Quando eu me propus abrir essa loja, eu quis trazer tudo para o decorador, tudo. Planejados, ele pode chegar aqui com o projeto que nós executamos, todo tipo de projeto. Ele pode comprar o adorno para a decoração do ambiente que ele está montando. Ele pode fazer piso, bancada, tudo que ele quiser dentro da arquitetura de pedras ornamentais nós temos. Pedras exóticas, zonics, todos os tipos. Prospect Mármores é de Renato Rocha, que é um grande parceiro aqui da Stone Luxury, que faz a execução dos projetos solicitados pelos arquitetos e decoradores. A execução é toda por sua conta, não é isso, Renato? Exatamente. A Prospect Mármores executa todos os projetos de alto padrão, com qualidade no acabamento. E nós atuamos nesse mercado de alto padrão há muitos anos, nessa parceria com a Stone & Luxury. Agora, Renato, você que está acostumado com esse público tão exigente, né? Sua empresa fica em Alphaville, em São Paulo. Como é que é atender também o público agora do Espírito Santo, já que é um público que adora tudo que é diferente, tudo bem personalizado? Como nós adquirimos esse know-how altamente especializado com um público muito exigente em Alphaville, mas achamos que tinha tudo a ver esse público em Vitória, que também é muito exigente e exige qualidade. Então, a nossa empresa veio justamente atender essa demanda de Vitória também, juntamente com a Simone aqui. Aparecido Borges, arquiteta responsável aqui pelo projeto da Boutique Stone & Luxury. Como é que foi para você colocar tudo no seu devido lugar, já que existe uma variedade de produtos expostos aqui em um espaço bem reduzido e com pedras, claro, bem especiais que você precisava realmente dar um destaque para elas? É verdade. Os proprietários são pessoas que já têm um bom gosto, né? E isso facilitou o trabalho da gente. E nesse mesmo espaço, a ideia foi o seguinte, foi mostrar as variantes que a pedra pode trazer. Então, ela está desde uma maneira mais bruta na arquitetura, como de uma maneira delicada, quando ela está polida, e de uma maneira que ela passa pelos objetos de arte, que são as pedras que estão nos jarros, nas peças mesmo de decoração, de interiores, e aí elas vão para a joia, que é o ponto alto. Eu achei que eles tiveram, assim, uma performance muito legal na ideia deles, de trazer essa boutique, onde você percebe a pedra com essas variações todas que ela permite. Eu começo agora com o Fábio Faína, ele que é empresário da mineradora Atlântida, tem quase 30 anos de mercado aí do segmento das rochas ornamentais, e também a mineradora dele está instalada em vários pontos do mundo, não é isso, Fábio? Exatamente, hoje a mineradora encontra-se com jacida aberta, e no Portugal, na Itália, na Angola, e atualmente estamos também se instalando no Brasil. O trabalho é esta aí pedra bruta, em forma de bloco, para depois ser exportado em vários lugares do mundo. Mercados como a China, que hoje são os principais compradores, mercado como a Europa mesmo, e hoje estamos também descobrindo o Sul América, que está explodindo, e o Brasil mesmo, em si, é um mercado muito bom. Fala um pouquinho dessas pedras, desse trabalho que vocês estão nessa parceria agora. Na realidade, a Stone Luxury nasceu mesmo para valorizar aquilo que nós, minerador, consideramos cascalho, digamos assim, ou seja, o rejeito da pedreira, que em si é um quarzo. Um quarzo lapidado, para o artista que sabe mesmo lapidar e tirar o melhor do cascalho, sai a gema. A gema, depois, na mão de outros mestres, que são joialeros, sai uma joia. Quais são, assim, as pedras mais comercializadas hoje, que os profissionais, decoradores, arquitetos, até mesmo o cliente, vêm com bons olhos e querem essa pedra para dentro da própria casa? Os cores que treinam o mercado são três. Marrom, bege e branco são os que dominam os grandes espaços. Por exemplo, o nosso Brown Antique, que é a pedra principal, o nosso cavalo de batalha da empresa, é um dos mais vendidos no mundo. É, com certeza, entre os dez mais vendidos no mundo. E novos mercados estão surgindo. Um desses é o Brasil. E por isso estamos tentando, de alguma forma, ou em piso, ou em joia, ou em vaso, ou é de entrar no mercado, pegar a atenção dos arquitetos do interior design. Esse é o objetivo. A Stone Luxury, não é por isso. Se você quiser rever as reportagens exibidas aqui no programa, é só acessar o meu blog, folhevitoria.com.br barra decorar. Lá você também encontra dicas e informações sobre o mundo da criação. Eu fico por aqui. Nosso próximo encontro, você já sabe, já está marcado. Sábado, às duas e meia da tarde, no domingo, às dez da manhã. Eu sou Doriane Moraes e te espero. Até lá.